Padre, estou aqui para... estou um pouquinho nervoso, mas para mim é uma grande honra, um momento muito especial da obra a evangelizar, do mundo inteiro e de quanto nós estamos juntos nessa caminhada com a questão da pandemia, rezando diariamente e hoje um dia muito especial para todos nós da obra, como também para todos os associados, pela sua vida, pelo seu natalício, esse aniversário e rezamos todos pelo Senhor nesse dia, não só nesse dia, como todos os outros, pela sua missão que lhe foi dada por Deus, essa responsabilidade enorme, pela vida das pessoas, pelo fortalecimento da fé, por conduzir essa obra a evangelizar, que é fonte de espiritualidade para todos nós e aqui uma pequena homenagem da direção da obra evangelizar, o Alexandre Tormena, o Daniel Cordeiro e o Henrique Munhoz, como também de todos os santuários, Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus da Santa Chagas, da TV Evangelizar, da rádio, é muita gente né, mas especialmente os nossos associados, feliz aniversário, que Deus lhe abençoe todos os dias da sua vida, uma honra para todos da obra Caminhar ao Seu Lado, meu caríssimo. Obrigado meu irmão pelas palavras, por ter vindo, é uma alegria imensa. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns para você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns para você, nessa data querida, Viva o Padre Reginaldo! Viva! Obrigado! Obrigado gente, pelo carinho, pelas palavras, José, em nome de todos né, Santuário e Associação, e obrigado a todos vocês, que tem paciência comigo, que rezam por mim, e que estamos juntos nessa caminhada. Eu diria, celebrar o aniversário, nesse tempo de pandemia, é um grande privilégio, diante de tantas mortes. Celebrar com saúde, privilégio maior, e celebrar, exercendo aquilo que tanto amo, que é meu sacerdócio, e esse sacerdócio, dentre no altar do Senhor, e na evangelização, é um privilégio maior ainda. Muito obrigado, e obrigado por fazer em parte, desta vida. E eu, para vocês, posso ser o pastor, mas com vocês, eu sou com certeza rebanho, do único pastor, que é Jesus. E, obrigado pelo carinho, e aqui se completa, o céu de girassol, com cheiros de lírios. Amém! Vamos a berço, muito obrigado gente! Aplausos